O que é isso? O que é isso? Fé, Zinando! Viado! Vocês estavam acasalando? Eu estava tentando. Eu estava dando o chocolatado. Queria ver se eu queria o chocolatado. Eu achei um casal bonito. Você está disponível para aprovação de alguns croquis? Fala com o Paulo em Paixão, que é ele que tem de carnaval. Então, eu pensei numa coisa assim que eu sou acadêmica, eu estudo a fundo. E eu trouxe aqui o quê? A fantasia de David Brasil. Porque David Brasil vem representando a Mulher Ribeirinha. Então, eu pensei nesse look aqui, todo nas pernas de fazão, maravilhosa. Ou então, queria a opinião de vocês. Esse look aqui, também vai ficar super bem nele. Aí eu deixo com vocês e depois vocês me falam, tá? Depois vocês me falam. Tem a ver com o enredo? Não, Paulinho, se falar com a Epatorrente, não temos enredo. Mas o que tu acha? Eu acho que o enredo, a gente tem que falar alguma coisa assim, clássica, mas diferente, misturando o novo com o antigamente. É assim, eu não entendi nada, mas eu confio em gente que rima. O que seria isso na prática? É isso que eu quero saber. Na prática seria assim, vou mostrar aqui pra vocês. Terezinha, vai tirar tua calcinha, vai tirar tua calcinha, vai tirar tua calcinha, meteoro o momento. Mais uma vez. Terezinha, vai tirar tua calcinha, meteoro o sentimento, maceta tudo lá dentro. Aê! Ai, gostei, gostei. Não, é bom. Porém assim, eu reparei que você usou Meteoro, que é uma referência a uma música do Luan Santander, e usou macetando também, que é uma coisa da Ivete. Então eu acho que você tá misturando as coisas e só maquiando pra fingir que é uma coisa nova. O que que é isso? Olha, eu tô começando, tá? É um processo do artista. A gente começa, a gente tem referências, a gente tem insights. Eu tô tentando, eu tô buscando, cara. Mas agora aí, porra, você acabou com a inspiração, caralho. Tá vendo, Ferzinho, tá vendo? O artista a gente não pode sufocar. A gente temo que deixar livre. O único artista que tá sendo sufocado aqui sou eu. Eu não consigo trabalhar. Eu não sou respeitada. E eu sou um homossexual, porra! Eu não consigo fazer. Olha aí, sério, sério, eu tô tão triste que essas cartas aqui de Urgência Máxima Express eu vou deixar pra entregar só amanhã. Vou dar uma desculpa, vou falar que não deu pra entender o remetente, que tá tudo engarranchado. Vou entregar isso não. Ai, ai, ai. Regineu, meu amor. Oi, dona Ju. Eu tô preocupada com você. Poxa, minha amiga, assim, eu vou me abrir com você, mas isso é uma coisa que é muito difícil pra um homem falar, sabe? É muito tabu. Tabrocha? Que isso, dona Ju? Calma. Palavras fortes, dona Ju. Que isso? Não, sabe o que que é, Regineu? Porque pro homem hétero é muito difícil falar, é, falar das coisas sexuais dele, entendeu? Dona Ju, isso nunca me aconteceu antes. Ah, todo homem diz isso, é. Ai, sabe o que acontece? A Terezinha tá bolada comigo, porque eu não tô conseguindo comparecer. Só que assim, desde que eu voltei pro Meia, pô, é muito trabalho, eu não tô aguentando, cara. Normal, muito trabalho, jornadas longas, isso acontece. É, exatamente. É culpa do capitalismo. É. Não é culpa minha não, sabe? Aí, sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer uma entrega na casa de uma ex minha, aí ela tá bolada achando que eu tô comparecendo lá com a dita cuja e que não tô comparecendo com ela. Ih, ficou bolada, mas ó, eu vou te ajudar, Regineu. É? É. Como psicóloga? Não, como cozinheira. Eu vou fazer uma peitinha pra você, cheia de produtos afrodisíacos. Meu amor, você vai bombar. Ei, 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 ei. Boa! 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 Aí, se a sua comida sempre me ajudou a matar fome, agora ela vai ajudar a matar fome de Terezinha. Oi, pai. Pai. Ai, paizinho lindo do meu coração, você vai se orgulhar tanto de mim, pai, porque eu vou sumbar na avenida nessa focaí igual uma artista de verdade. Não, é claro que é honesto. Tá duvidando de mim só porque eu sou mau caráter? Pai, pai, eu não vou fazer mais isso, juro por Deus. Cheirinho gostoso, hein, Luna Ju? Ih, deve ser das quentinhas. Não, não é da quentinha que eu tô falando, não. Não? Tô sentindo o cheirinho de que? Tá um cheiro de mato queimar. Ai, que ó, deve ser o meu perfume, ó. Vê. Amadeirada, hein. É que eu acabei de vir lá da minha hortinha. Tu já foi na minha hortinha? Não fui não, mas pela névoa que veio ali, me lembrou de Gerda Silva. É uma mistura de odores, entendeu? É. Notas assim, cítricas. Cítricas? Notas cítricas que me inspiram aqui pras notas do samba. Cara, tu fala bonito demais. Aqui, Paulinho, se tu quiser, tu pode até se hospedar aqui na pensão, tá? Quero que tu fique bem à vontade, que é tudo pelo serol, né? Esse ano sobe. Ô, se sobe. Mas eu vou fazer só uma boquinha aqui, que eu não vou existir essa daqui com ovinho, não. Batatinha, batatinha. Batatinha, batatinha, tá. Batatinha. Vai, dentro aqui, ó. Esse ano sobe aí, Paulinho. Saco vazio, não pare o pé. Ô, dona Jô, cadê aquelas quentinhas? Ah, tá aqui. Opa, senti o teu cheirinho aí. Nossa, parece mesmo que sentiu minha presença. Meu bigode é felino. Sabia? É? Bigode? Nossa. É. A gata chega em Água Santa, já sentiu o cheiro dela em Coelho Neto. Nossa, que estranho. Parece que a gente se conhece de outros carnavais, né? Você sabe que eu tô sentindo a mesma coisa? Eu tô sentindo assim, sei lá, parece que a gente se conhece assim, de outras vidas. Sei lá, o seu cheiro ali, não é? Peraí, gatinha. Que safadeza é essa daí? Vai se dar mal, porque essazinha aí passa a perna e vai se dar mal. Era sobre isso que eu tava aqui, falando no ouvido dela. Vou falar um negócio pra tu. Os carnavalestes já estão tudo contratados, estão tudo nas escolas. Eu vou ficar com o Ferdinando mesmo. Ferdinando? O cara tá tendo uma crise criativa, cara. Ó, periga. A escola entrar inteira na avenida vestida de bege. Esse é o meu medo. Esse ano não sobe. Não, sobe. Machilha e fala comigo. Terezão, vem com tudo que é unido do Serap, o Serão sobe. Esse ano tem de subir. Eu tenho uma ideia aqui, gente. E se... Assim, uma suposição. E se eu assumir como carnavalesco da Unidas do Serão? Nossa, que sorte, hein, Tereza. Ter um paixão assim, sem nada pra fazer, à toa. Olha, eu pegava. Acabou de conhecer ele, não foi, linda? Samba. Não, é que... Não, eu sou produtora musical, eu conheço as pessoas da música. Eu olho pra ele, eu vejo samba. Eu tenho cheiro de samba, Ju. Samba. Isso aqui é samba. É, sem falar dos meus prêmios. Já ganhou o estandar de ouro? Não, mas ganhei de madeira e de... O que não é? Turmalina Paraíba também. O que eu sabe, lá na Marquete Sapucar, não tem esses prêmios, não. Não conheço esses prêmios, não. Tem. Tem. Tem sim. Tem sim. Inclusive, eu fiz um orçamento aqui... Das coisas que... Eu botei aqui, ó, penas, né? Paetes, tecidos, purpurinas, estratásticos, aqui no estandar de ouro. E aqui, ó, 75 mil. Mas isso aqui já tá incluso no carro? Tá. Do frete, né? Do frete. Do frete. Porque o carro mesmo... O carro alegórico mesmo não tá aqui. Vou botar aqui mais um zero. 750 mil. 60 mil. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, eu que conheço bem de orçamento de show, eu acho que tá super dentro. Ela sabe, ela sabe. Pode confiar. Ela sabe. Posso confiar. Pode confiar. Tá dentro do valor. Tá. Dentro do valor. Tá, ó. Vou ligar pro pessoal lá no Serau, que faz a contabilidade, e vou falar com eles pra, de repente, eles farem um pisque. Não. A gente vai... Pode, ó, a gente espera. Espera. A gente espera. Mas você tem como me dar nota? Eu preciso dar nota. Porque eu não tô trabalhando com CLT, não, tá? Não. Vamos lá. Vamos estregar assim. Anota aí. É isso aí. Só que vai fazer a mesma coisa.